E aí Olha, cadê? Cadê? Cadê os homens fortes? Cadê os homens fortes? Não, devagar, devagar, devagarzinho Volta pro começo, volta pro começo, volta pro começo Olha aí, olha aí Uau! Pode passar devagar Porque são atletas, os melhores atletas Vai passando de musculação e fisiculturismo aqui do estado do Ceará E tem umas moças aqui belíssimas Mara, fecha mais um pouquinho nesses dois aí Fecha mais um pouco Eita Eita Centraliza legal Centraliza, é, beleza Vai passando, vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Agora Nas moças, abre mais um pouquinho Abre mais um pouquinho Eu tô no meio, ó Eu tô atrapalhando Olha que coisa linda aí, ó Abre mais um pouquinho, abre mais um pouquinho essa imagem Isso, olha aí Gente, são as melhores atletas de musculação do estado do Ceará Mostra aí os comandantes aí da parada Os comandantes aí da parada Meu amigo Páscoa, o presidente da Federação Cearense de Musculação, Mário Gino E outros responsáveis pela musculação Mas antes de mostrar Eles vão se apresentar, fazer aqui a apresentação solo no programa João Inácio Show Eu quero falar pra você O que é que a gente vai ser já já mais aqui no programa? Roberta Miranda com os seios de fora? Sim, e a cantora Roberta Miranda exibe os seios em um vídeo com qual objetivo? Veja tudo e saiba tudo daqui a pouco no João Inácio Show Você acha que a Roberta Miranda tem os seios bonitos ou feios? Ela exibiu e nós vamos exibir aqui no programa João Inácio Show O que é que a gente vai ser mais já já, Ellen? Olha o bafo ler Olha gente, essa matéria é muito interessante Porque é um dos mais conceituados médicos do Brasil Ele diz que a quimioterapia não resolve o problema de câncer Ele diz que o que resolve é um tratamento Ele ensina a matar o câncer só com alimentação É uma coisa impressionante O Marcelo Rezende, que tem um dos piores câncer Que é aquele câncer do pâncreas Já passou pro fígado O Marcelo Rezende diz Não faço mais quimioterapia, não faço Vou fazer o tratamento espiritual que ele tá fazendo, né? Ele tá indo pra igreja evangélica Tá sendo recebido por pastores da Igreja Universal E vai fazer esse tratamento só com alimentação Deixou a quimioterapia Pra muitos médicos isso é uma loucura Deixar a quimioterapia Mas ele disse que vai se curar A gente vai mostrar tudo pra você no programa João Inácio Show Aí gente DCO, distribuidora cearense Os melhores atletas de musculação Aqui no programa João Inácio Show Vamos mostrar aí, vamos mostrar As meninas Olha, devagar, devagar, devagar Olha que coisas maravilhosas Programa João Inácio Show Gente, vamos fazer o seguinte Autoescola Júnior Oi A gente vai pro comercial Correndo rapidinho E volta mais rapidinho do programa João Inácio Show João Inácio Show Acontecido nesta semana Ah, outra Outra chacina acontecida no começo da semana Que passou em Horizonte Quando cinco pessoas foram assassinadas E quatro foram baleadas num bar Nós fomos lá também A Ellen Mostra aí a Ellen Repórter foi lá Muito macha Ou muito fêmea No programa E tal Programa João Inácio Show Mas antes A gente vai mostrar pra você Esses atletas Mostra aí É o Campeão É a Copa João Inácio Júnior de musculação É a quadragésima Primeira O quadragésimo primeiro Campeonato Cearense de musculação E fisiculturismo Olha Dá uma paradinha nessas Chega numa mais perto Chega numa mais perto Olha que coisas maravilhas Vai chegando na amor Vai chegando nas moças Trabalhador brasileiro Companheiro Companheira Não quero saber mais de nada Que isso, compadre Vamos lá Páscoa Vamos apresentar Cada um deles Vem aqui pro centro E uma pequena Apresentação solo Primeiro Estão iniciando Boa tarde Bom domingo pra todos Estamos aqui apresentando Esses magníficos atletas O primeiro é o Ítalo Ítalo Pro centro, Ítalo O Ítalo pode entrar Aqui, Ítalo Aqui, Ítalo Aqui, cada um vem pro centro Rapidinho Faz o teu desfile aí Rapidamente O Ítalo Ele é campeão Da categoria Mens Fisic Acima de 1,74m Vai ser um Magnífico representante Para o campeonato brasileiro Agora Vai lá O próximo O próximo atleta É o Diasley O Diasley É campeão Até 1,74m Ele que é o campeão Overall Ele é o melhor Atleta Desta categoria Foi overall No estreante E agora foi campeão Também No O próximo O próximo atleta Pode vir Pode ir para o mesmo canto lá Programa João Inácio Show É o atleta da categoria Master, João São atletas Acima de 40 anos De idade É o Fernando Mostrando toda A super Massa muscular Mostrando que o fisiculturismo Não tem idade Agora nós vamos mostrar Um atleta Top, 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 top Um dos grandes Da musculação Do Brasil Né, Páscoa? Esse aí é o que eu quero Que seja campeão brasileiro Júnior Júnior Pagula Campeão Até 85 quilos Super gigante Massa muscular Exuberante Muitos cortes Vamos já ver Aqui no programa João Inácio Show Os seios Da Roberta Miranda Será que Eles estão Derrubadinhos Ou ela está Um espetáculo Júnior Aquela pose Aquela pose de frente Aí para a câmera Mostra aí Fecha no tórax do Júnior Esse cara Está bom demais Olha aí Abre um pouquinho mais Mostra Não, fica lá Fica na posição Fica na posição Olha, olha Vira um pouquinho mais Essa é a pose Que o João Inácio Júnior Gosta de fazer sempre A moça gritou A moça gritou A delícia Júnior Pagula Ele é dançarina E dançarino de banda também Né Ah, exatamente Aí é um atleta Espetacular Muito especial E nós vamos mostrar agora Esse gigante aí Esse também Está espetacular Um dos melhores Atletas do Brasil De musculação Hoje Quem é Páscoa? João É o Elinaldo Ele foi o campeão overall Ele é o melhor atleta do evento Do troféu João Inácio Júnior E 41º campeonato cearense de musculação Um atleta com apenas 23 anos de idade também 22º Eu estou aumentando o ânimo dele Agora De frente aí Dá um Dá um Assim Fica de frente com aquela câmera Aqui, ó Aqui, ó Aqui Pronto, então a de lado A de lado Vai, a de lado A outra câmera Esse aí, ó Pra cá mesmo Pra cá Agora Está sempre na outra Essa Olha aí como o cara está bom Aquela pose Aquela pose Olha aí O cara está show de bola Meu compadre É isso aí Volta para o teu lugar É isso aí, Elinaldo Agora vamos chamar o João Carlos É da categoria 70 quilos Também da categoria sênior São todos atletas classificados Para o campeonato brasileiro Que vai acontecer agora No dia 5 de agosto Vou já mostrar o assalto A empresa Via Metro Lá de Cidade Nova, Maracanã Ou você vai se impressionar Com as imagens Que você vai ver aqui No João Inácio Show Muito bem Agora vamos ver a coisa bonita Vamos ver Para lá Vamos ver a moça Quem é essa moça linda Que vai entrar agora Essa agora é a Ju Vamos mostrar aí a Ju Ju É a Ju Soares É da categoria wellness João Inácio Seu show Vamos ver a próxima agora Programa João Inácio João Inácio Show Próximo atleta é a Vanzi Também da categoria wellness Eita que hoje eu vou me acabar tudo Em trabalhador brasileiro Não quero mais ser presidente Eu quero ser apaixonado por mulher Cada vez mais Trabalhador brasileiro Companheiro, companheira Seu fula Está muito enxerido Seu fula Para o meu gosto hoje Seu fula É a Dayana É a Dayana A Dayana da categoria wellness Também Meu filho eu vou me acabar hoje A vovô maraponga Eu estou lascado hoje Eu acho que eu não volto mais para casa Hoje a equipe do João está até aqui Até o vovô maraponga está aqui com a gente A próxima Agora vamos mostrar a Samara A Samara é tricampeã cearense É a campeã overall do evento Com a melhor atleta desta categoria Categoria wellness Pela terceira vez consecutiva Nos três últimos anos Vencido pela Samara Já já Vamos mostrar uma entrevista com o Fagner Ele me recebeu Foi um espetáculo Como tinha um super título desse Vamos lá Mostra elas aqui todas As quatro atletas à frente Lindas Maravilhosas Então a campeã É a Samara A Samara Samara volta Samara João Inácio João Inácio O Fagner O Ramon do Fagner Mostra tudo Samara vira a carroceria Samara Samara A carroceria Samara Todo mundo quer ver Uma mulher bonita Tem que ser vista Agora vamos ver os campeões Os dois Os outros campeões O Elinaldo Fica lá Os dois Elinaldo Pode ir pra frente Os dois Super campeões E o Diasler Que são os campeões Overall do evento São os melhores atletas Do evento Bota o Pagula Pagula vai pra frente Foi o segundo melhor atleta Vai pra frente também Fica aqui ao lado da Um pouco mais pra trás Um pouco mais pra trás Um passo pra trás Vamos mostrar aí os destaques Programa João Inácio João Inácio Show Muito bons Muito bons Páscoa João eu queria fazer o seguinte Eu queria que você Por gentileza Se pudesse Premiar o atleta Overall do evento Que eu também queria fazer a entrega O Mário Gino vai fazer A entrega do troféu Isso é pra entregar O overall ao Elinaldo Pode entregar O Fábio Félix Foi campeão por equipe João Fábio Félix De campeão Pra campeão E o Mário Gino Pra entregar o troféu Pra mim? Esse é o seu Troféu João Inácio Júnior Eu estive lá Eu estive lá O meu corpo é mais bonito E mais bem feito Do que eu desse rapaz E desse aqui Por isso eu recebi um troféu Ó João Brincadeira Tanto que esse troféu Deixa eu só explicar Se não o pessoal vai dizer Tá mentindo Realmente eu menti É brincadeira Eu Porque o meu nome Eu dei nome ao troféu Então eu tenho essa homenagem Mas É João Inácio Obrigado gente Obrigado Páscoa Vamos falar E o clube pode musculação Páscoa O clube pode musculação Cada dia mais forte Nós estamos aí na rua 15 108 Eu queria mandar Como eu falei pra você Um alô para o nosso Presidente da Confederação Brasileira O Reginaldo Gomes Um camarada altamente competente Que vai estar com a gente agora Na semana Na semana No dia 5 de agosto Pra realizar Essa competição E um alô também Para o maior treinador de goleiros Meu amigo Jordano Jordano Pra você E o Reginaldo É do Ceará É do Ceará Ele agora Treinador de goleiro do Ceará Meu amigo Jordano Muito amigo do João Inácio Páscoa Muito obrigado Muito obrigado Mário Gino Presidente da Federação Cearense De Musculação e Fisicoturismo Esse aqui Lindão E aqui é o Fábio Félix Esse aqui é o Esse é o Bruno Rafa O Rafa Super fotógrafo João Olha João Lembrando que ela foi campeã também Não veio de biquíni A Larissa A Larissa foi campeã Na categoria Acima de 1,63m Do troféu João Inácio Júnior O que você vai ver agora É algo muito impressionante O ação É algo que eu vou ver agora É algo que eu vou ver agora